Hoje eu tô na moral E você corre atrás e quem não quer sou eu Me cansei de tantas brigas Entenda que o amor da sua vida diz que o seu Te expliquei, você não aceitou Eu te dei carinho e você me maltratou Não deu pra aceitar e agora acabou O nosso romance infelizmente já passou Eu me cansei de idas e vindas Não dá mais, não quero mais Eu quero paz pra mim Chega de brigar por toda madrugada E dormir em meio a tantas lágrimas Eu sonhei, eu te amei, você não viu É tarde Chega de amar, sem receber amor Eu tô na moral, foi bom que me deixou Eu sonhei, eu te amei, você não viu É tarde Chega de brigar por toda madrugada E dormir em meio a tantas lágrimas Eu sonhei, eu te amei, você não viu É tarde Chega de amar, sem receber amor Eu tô na moral, foi bom que me deixou Eu sonhei, eu te amei, você não viu É tarde Hoje eu tô na moral, o tempo passou Você me deixou e agora quem não quer sou eu Sofreu demais, eu te amei demais E todos os sonhos que eu tracei pra gente se perdeu Mas a vida tem armadilhas Hoje você corre atrás e quem não quer sou eu Me cansei de tantas brigas Entenda que o amor da sua vida te esqueceu Expliquei, você não aceitou Eu te dei carinho e você me maltratou Não deu pra aceitar e agora acabou O nosso romance infelizmente já passou Eu me cansei de idas e vindas Não dá mais, não quero mais Eu quero paz pra mim Chega de brigar por toda madrugada Sinto um fim em meio a tantas lágrimas Eu sonhei, eu te amei, você não viu É tarde Chega de amar, sem receber amor Eu tô na moral, foi bom que me deixou Eu sonhei, eu te amei, você não viu É tarde Chega de brigar por toda madrugada Eu sonhei, eu te amei, você não viu Eu sonhei, eu te amei, você não viu Chega de amar, sem receber amor Eu tô na moral, foi bom que me deixou Eu sonhei, eu te amei, você não viu Eu sonhei, eu te amei, é tarde Hoje eu tô na moral Nh брd speciale Eu sonhei, eu te amei, você não viu Eu sonhei, eu sempre estou na moral Eu sonhei, eu te amei, você não vê E eu sonhei, eu te amei Eu sonhei, eu te amei, você não viu